Então, continuando com mais alguns exemplos aqui para uso de laços, o nosso próximo problema está pedindo para que a gente faça uma função que calcule n fatorial para qualquer inteiro n maior ou igual a zero. Então, agora a gente já tem a garantia do próprio enunciado que quando eu mandar fazer a leitura de um n, já que eu estou falando que vai ter um n desconhecido, eu preciso ler esse n, vai ser um número maior ou igual a zero. Então, lido o exercício aqui, se você lembrar o que é n fatorial, n fatorial é a multiplicação dos termos n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, e assim por diante, decrementando até fazer a multiplicação por 2 e por 1. Pensa um pouquinho aí como é que você faria para resolver esse problema. Para multiplicar, então, eu tenho n termos multiplicando, sendo que n é um valor qualquer, né? Se fosse 4 termos multiplicando, beleza, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas quando o n é desconhecido, então você vai precisar, certamente, usar um comando de repetição aqui. Então, eu gostaria que você pausasse o vídeo, como sempre. Toda vez que eu dou um exercício, tente pausar antes de eu dar o spoiler da resposta. Então, pause aí e tente responder, rabiscar alguma ideia de como você faria para resolver esse problema aqui, tá? Então, o que a gente precisa aqui é, eu vou precisar fazer, por exemplo, multiplicações parcialmente, né? Eu não sei qual é o valor de n, mas a gente sabe que eu posso fazer um laço de 1 variando até n, né? Porque os laços permitem que a gente faça esse tipo de coisa agora. Só que, então, como eu não vou ter todos os termos dessa multiplicação de uma única vez, eu vou precisar fazer essa multiplicação parcialmente. Então, tendo o valor de n, eu consigo multiplicar n por n menos 1. Então, literalmente, eu tenho a variável n, eu posso fazer a multiplicação dela por n menos 1. Depois, eu posso fazer a multiplicação separadamente disso, que agora eu já sei, que é n vezes n menos 1, por n menos 2. Então, isso aqui vai dar um certo valor x para mim, que eu vou multiplicar por n menos 2. E aí, tudo bem, eu consigo descobrir, então, qual é o resultado, né? Da multiplicação desses três primeiros termos. Então, a diferença, a questão aqui é que eu não vou poder ficar fazendo manualmente, né? Alguma coisa vezes n menos 1, alguma coisa vezes n menos 2, porque eu não sei onde esse n vai, depois de quantas vezes, né, que eu vou precisar diminuir de 1 em 1 unidade para chegar até o 1. Então, a minha ideia aqui é, eu vou fazer, na verdade, sempre a multiplicação do que eu já tenho até o momento por algum valor j. Sendo que, em algum momento, por exemplo, esse j vai valer n menos 2, depois ele vai valer n menos 3, e até ele valer 1. Então, aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Multiplica tudo que veio antes pelo valor do j agora. Com isso, eu tenho agora a multiplicação de todos esses primeiros termos. O que a gente precisa pensar genericamente é, e aqui no começo, né? Então, por exemplo, eu posso pegar o meu x inicial pode ser o valor de n, e o primeiro valor que o j recebe pode ser o n menos 1. Então, faz sentido eu fazer x vezes j, vai dar esse resultado aqui. Agora, este resultado aqui, depois eu quero multiplicar pelo n menos 2. Então, eventualmente, o j vai ter que valer n menos 2. E quem vai ser o x? Vai ter que ser toda essa multiplicação. Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu atualizo o valor de x. Então, x está acumulando para mim uma multiplicação. Então, o melhor nome para ele também seria multiplicação. Quando a gente usou uma variável acumuladora de soma, eu chamei a variável de soma, né? Então, essa variável chamando multi faz um pouco mais de sentido. E j realmente pode chamar j mesmo, porque ele não é valendo... Ou a gente pode chamar ele de termo. Termo é um nome melhor para ele, realmente. Então, termo, né? Vai valer a cada momento um dos valores justamente que eu estou multiplicando aqui. E multi vai ficar guardando acumuladamente qual é a multiplicação das coisas. Como a gente fez lá na... Assim como a gente fez lá no exemplo da soma, inicialmente, soma tinha um valor inicial. Soma valia zero, né? Por quê? Porque a variável soma estava armazenando a soma até o momento. Até o momento, eu não li nada. Portanto, ali, a soma atual é zero, né? Outra coisa que eu comentei com vocês é soma valendo zero inicialmente, na primeira vez que eu for executar um comando desse tipo, né? Soma iria valer zero. Então, somar zero não faz diferença na soma, porque zero é o elemento neutro da soma. Então, pensando assim, o elemento neutro da multiplicação é 1. Bom, nesse caso, então, se minha multiplicação até o momento é 1, não faz sentido o meu j inicializar inicializar no n menos 1, porque senão eu vou perder, né? A multiplicação na primeira vez que eu for fazer essa expressão aqui. Multi vai ser 1, né? Vezes o primeiro termo que eu disse para vocês que ia ser o n menos 1. Então, essa... Eu não iria conseguir, de fato, multiplicar tudo, porque da próxima vez que eu for executar esse comando, multi seria o termo anterior, né? Que é o n menos 1. Então, esse resultado aqui é n menos 1, por isso que esse valor está aqui. Multiplicado pelo próximo termo. O próximo termo seria o n menos 2. Então, eu comecei a realmente acumular uma multiplicação aqui, porém, a partir desse segundo termo. Então, a única coisa aqui é que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro valor de termo tem que ser n, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar sempre agora. Então, eu posso ter um laço para com o termo aqui, minha variável de controle é termo, variando de n até 1. E eu vou decrementando esse termo, né? De 1 em 1 unidade. Pronto. Agora, então, eu tenho essa garantia de que termo está decrementando. O termo vai variar, então, de n e vai decrementar até 1. e a minha multiplicação vai receber o valor que eu já tinha antes de multiplicação multiplicado pelo termo atual. Ah, o que faltou aqui é a gente inicializar a variável multi, né? Então, eu não posso deixar o meu comando só dessa forma porque, veja, essa expressão depende de um valor de multi anterior. Se você não inicializar aqui antes, vai dar bem errado. Então, multi recebe, por exemplo, 1. Como é que seria a execução desse trecho, né? Primeiro comando executado é multi recebe 1. Segundo comando é termo recebe n. Próximo comando é o teste, né? n é maior ou igual a 1. Se eu recebi um n maior ou igual a 1 na entrada, é verdade, né? Vamos supor que a gente recebeu 5, por exemplo. Aí, daria verdadeiro e eu iria fazer isso daqui. Então, multi vai receber o valor que tinha anteriormente, que é 1, multiplicado pelo valor do termo, que é n. Beleza. Próximo comando é diminuir, né? O valor do termo. Então, agora, termo vai receber n menos 1. n menos 1 é maior do que 1? Se o n eu recebi inicialmente, era 5. Então, agora ele vale 4. Então, ele vai ser maior do que n menos 1. De fato, vou entrar para fazer essa multiplicação, né? Então, multi recebe o valor anterior que eu já tinha, que está aqui, n, multiplicado pelo termo atual, que é n menos 1. Então, dependendo do valor de n inicial, isso aqui vai funcionar muito bem, né? O n5, o n6. E o n valendo 1? Vai funcionar também? Bom, se o n vale 1, aqui vai ter 1, né? Então, este laço vai executar exatamente uma vez. Por quê? Eu inicializei multi com 1, inicializei termo com 1, verifiquei, 1 é menor ou igual a 1, 1 é maior ou igual a 1, aliás. Verdade. Então, eu vou entrar e vou fazer a multiplicação de 1 por 1. Beleza? Vou decrementar e agora o termo vai valer 0. E 0 não é maior ou igual a 1. Por isso, o meu laço vai executar uma única vez. E quando a gente terminar, a gente vai ter na variável multi o valor 1, certo? Mas lembre-se que a gente tem que fazer isso aqui funcionar para todo o valor de entrada. Vale quando o n for 0? O que acontece quando o n for 0? Multi é inicializado com 1, termo é inicializado com 0 e a gente verifica. 0 é maior ou igual a 1? Não, não é. Então, eu não vou executar essa multiplicação. Então, eu vou sair do laço e o valor da variável multi vai continuar sendo 1, que é o valor que eu inicializei lá. Não fiz essa multiplicação aqui, então, não modifiquei o valor da variável, vai continuar sendo 1. Zero fatorial é 1 mesmo, então, tudo bem. Então, realmente funciona. Funciona para todos os valores. Veja que dependendo do jeito que você tivesse feito aqui, né, poderia correr um risco de multiplicar um valor por 0, eventualmente, e aí o valor, e aí o n fatorial ia dar bem errado. Então, a minha, meu algoritmo vai fazer basicamente isso, né. A gente tem que definir as variáveis, então, faz sentido tanto multi, quanto termo, quanto n serem inteiros. Faz primeiro a leitura do n, né, a primeira coisa que a nossa função vai fazer é ler o n, e depois a gente pode fazer essa multiplicação. Esse é o único jeito de resolver isso daqui? Não, é porque eu pensei, assim, de trás para frente, né, pela definição do n fatorial, começar a multiplicação do n por n menos 1 e ir decrementando. Mas eu poderia ter feito a multiplicação de forma crescente, do 1 por 2 por 3 até o n, né, funcionaria também. Como é que ficaria o nosso código, nosso algoritmo, né? A gente ia modificar poucas coisas aqui. Então, eu ia começar do termo valendo 1 até o n. Agora, com o termo precisando ser incrementado, né, de 1 em 1 unidade, e ia fazer a mesma coisa, né, uma multiplicação acumulada do que eu já tinha antes com o novo termo aqui. Isso aqui ia funcionar também para todos os n, então, olha, a hora que você termina de escrever, analise um pouquinho o que você está fazendo, né? Funciona para um n valendo 5? É bem fácil de ver que funciona para um n valendo 5. Mas e para os valores mais extremos, né? Funciona para ele valendo 1? Bom, o laço vai executar uma vez exatamente quando o n vale 1, né? Porque aqui vai ter o 1 e 1 é menor ou igual a 1, então vai executar. Quando vale 0, o laço não vai executar. E aí tudo bem também, porque a multiplicação não vai ser, essa multiplicação aqui não vai ser feita, né, eu não vou multiplicar nada por 0, o que estragaria realmente aí o resultado. Eu ia terminar isso aqui, então, com o valor multi intacto desde a inicialização. E tudo bem, porque o 0 fatorial é 1. Próximo exercício, faça uma função que encontre os divisores de um inteiro n. Então, o que é um divisor de um número, né? É qualquer valor que, quando você fizer a divisão, o resto vai ser 0. Então, por exemplo, se o meu n é 24, 2, por exemplo, é um divisor, porque 24 dividido por 2 dá 12 e o resto é 0. 6 também é um divisor, porque 24 dividido por 6 dá 4, com o resto 0. Então, qualquer número que você pegar e fizer a divisão, 3 também vai ser um divisor dele, né, 8 vai ser um divisor dele, 1 vai ser um divisor também, né, 12 vai ser um divisor também. Então, agora que você lembra o que é um divisor, também, pausa o vídeo e tenta responder isso daqui. Como você faria para mostrar todos os divisores de um número n qualquer, tá? Tenta quebrar a cabeça um pouquinho para que a resposta não seja tão fácil assim quando eu te passar, tá? Então, a primeira observação, ok, então, os divisores são aqueles cuja, que eu consigo, né, dividir o número por eles e dar resto 0. Então, essa parte do resto 0 é muito importante, na verdade, né? Então, se eu pego um número n qualquer e faço o resto da divisão dele por algum número i, se isso dá 0, então, o i é divisor. Ah, então, agora a gente tem uma coisa aqui mais concreta, né? Basta eu ficar fazendo esses testes aí. Se o n, o resto da divisão por um valor i é 0, eu posso, por exemplo, fazer um escreva i e beleza. Estou mostrando um divisor do meu número. Agora, a próxima pergunta, então, quem é i, né? Quais valores de i eu vou ficar colocando aqui para verificar se ele... Porque o número tem vários divisores. Então, a primeira observação é eu não sei quantos são os divisores de um número, né? Então, essa é uma complicação aqui. Eu não sei quais são ainda, eu preciso deles para poder fazer esse teste para verificar se ele é igual a 0 ou não. Mas veja que se eu estou fazendo um teste, é porque tem chance desse cara não ser um divisor. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, a minha ideia é na variável i aqui, eu colocar candidatos a divisores de um número. Porque se eu tiver um candidato a um divisor do número, faz sentido eu testar ainda, né? Para ver se ele realmente é ou não. Se eu já tivesse o divisor, não precisaria nem fazer o teste. Mas se eu estou fazendo um teste, é porque eu não sei. Então, eu tenho que ter, na verdade, o meu i aqui é um candidato a divisor. Beleza. Agora que eu sei que é um candidato a divisor, quem são os candidatos a serem divisores de um número? Se vocês observarem, está faltando aqui também o próprio 24, né? Ele é divisor dele mesmo. Se vocês observarem a minha listinha aqui e fizerem mais exemplos, vocês vão ver que nenhum número acima do meu número dado vai ser divisor dele. Então, eu tenho poucos candidatos a serem divisores. Qualquer número entre 1 e N é um candidato a ser um divisor de N. Se ele satisfizer ainda este teste, aí realmente vai ser divisor. Então, agora que eu sei que eu só tenho um número limitado de candidatos, eu posso justamente fazer o meu laço receber esses valores desses candidatos, usar laços para fazer essa variável que vai guardar os candidatos receber valores de candidatos. e eu sei que é no máximo N. Então, eu vou usar justamente o laço para. Vou chamar de candidatos, eles estão variando de 1 até N, com o I sendo o candidato, aliás, minha variável de controle está chamando de candi, sendo incrementado de 1 em 1 unidade. Não é verdade que eu posso incrementar de 2 em 2 unidades ou multiplicar por 2, todos os números de 1 até N são candidatos possíveis. Uma vez que eu tenho um candidato em mãos, aí sim faz sentido eu fazer o teste. Se o resto da divisão de N por candidato é zero, então, aí eu tenho certeza que eu estou falando de um número que é divisor e eu posso, por exemplo, fazer escreva esse número candidato. E pronto, tá? Mas, então, primeiro eu precisei fazer essa avaliação, né? Fazer um exemplo, verificar onde que está a repetição aqui, né? A repetição estava em ficar testando restos da divisão por zero. Próximo passo é observar, mas quem, né? Que eu vou testar quem vai ficar variando? O N está fixo, uma vez que você faz a leitura do N, o importante agora é variar candidatos. Então, é ali que eu percebi que a repetição estaria acontecendo, cada vez eu preciso testar um número diferente, mas, felizmente, ter um número fixo, infinito de candidatos possíveis. Se o meu número, se eu tiver ação de múltiplos de um inteiro N, aí a coisa ia ficar complicada, porque tem uma quantidade infinita de múltiplos, mas a quantidade de divisores é finita, né? que eu vou testar que eu vou testar